Fala pessoal, sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje nós vamos trazer duas informações, na verdade três né falando sobre uma contratação de um estado que o Fluminense fez um jogador de Fluminense foi anunciado pelo seu novo clube né e o Fluminense, uma curiosidade sobre o Fluminense esse mês de abril então fica até o finalzinho desse vídeo que você vai gostar, ou não e claro, lembrando, se você não é inscrito no canal ainda for se inscreve, dá essa moral pra gente lembrando que a gente tá com a nossa meta de chegar aos mil inscritos até o final desse, até a estrela do Fluminense na Libertadores falta pouco menos de uma semana, então se inscreve aí deixa seu like, compartilha o nosso vídeo com seus amigos tricolores e fala, pô, não, mora lá pro Falando de Flu, ajuda a gente a bater nessa meta dos mil inscritos vai ser mais delongas, bora pro vídeo primeiro vamos falar uma rapidinha aqui né, que é a questão do Michel Araújo foi anunciado pelo São Paulo ontem São Paulo foi seu jogador de forma oficial nas suas redes sociais né lembrando, Michel Araújo que jogou no Fluminense em 2020 teve um certo destaque no time do Odai Real, né, 2020-21 jogando bem, tendo boas atuações até furando a fila, deixando o Fernando Pacheco que era o jogador mais promissor de lado e ele acabou tendo muito espaço no Fluminense em 2021, ele perdeu espaço com o Jorge Machado e foi jogando nos Emirados Árabes no time do Odai Real, mas esse ano chegou a ser especulado novamente jogando com o time do Odai Real, que era o Santos mas acabou fechando com o São Paulo foi anunciado de forma oficial e só lembrando também, né, o Fluminense botou uma cláusula no contrato que atingiu alguns bônus algumas metas lá, né o São Paulo tem que efetivar a compra dele por 2 milhões de dólares, que dá aproximadamente 10 milhões de reais, então deseja só chamar o Araújo, que ele possa se dar bem no São Paulo e possa render um dinheirinho ainda pro Fluminense o segundo desse vídeo, a contratação do estado que o Fluminense fez contratou o Thiago Santos, volante do Grêmio pra quem não conhece o Thiago Santos ele tem passagem de destaque pelo Palmeiras e pelo Grêmio que são os dois times grandes que ele jogou e ele estava praticamente acertado com a América Mineira porém, uma ligação do Fernando Henrique pro jogador então, convidando o jogador pra jogar no Fluminense, mudou todo o rumo da história e ele aceitou a proposta pra jogar no Fluminense lembrando, Thiago Santos que quando jogava no Palmeiras era um volante ok eu não lembrei dele jogando no Grêmio, não vejo jogando no Grêmio mas no Palmeiras era um volante ok e o que pode assim, ao meu ver, que justifica com a contratação do Thiago Santos é que ele joga de zagueiro também no Palmeiras, ele chegou a ver um jogo dele aqui no Maracanã é só um negócio que ficou do Flamengo que jogou de zagueiro boa parte do jogo fez uma boa partida ok e no finalzinho do jogo ele foi deslocado pra lateral direita então, quando a gente vê o Thiago Santos jogando vendo assim, pode ser que seja uma opção pra defesa porque hoje quem é o nosso principal zagueiro é o David Braz, o Manoel tá fora e a gente tem esse déficit de zagueiros a única coisa que justifica ou também pra ser o primeiro reserva imediata do André porque o Felipe Melo sempre é muito questionado e a gente não tem ninguém pra entrar ali como primeiro volante então, isso que pode justificar a contratação do Thiago Santos ele também que passou um tempo nos Estados Unidos jogava no Palmeiras depois foi pro Dallas FC veio pro Grêmio e topou o Fluminense uma coisa que eu questiono do Fluminense dá um contrato de dois anos pra esses jogadores que tem uma idade avançada não vinha bem no Grêmio até rolou muitas coisas em redes sociais a torcida do Grêmio agradecendo ah, ano passado a gente fez isso pegou o Gabriel Teixeira de vocês esse ano vocês retribuíram o favor e pegaram o Thiago Santos não sei como é que o jogador tava lá, né mas que eu podia observar nas redes sociais que ele é um jogador muito criticado lá mas vamos ver, né como que vai ser as atuações do Thiago Santos no Fluminense foi um pedido do Diniz Diniz que tenha essa coisa de resgatar alguns jogadores conseguir extrair melhor alguns jogadores mas eu não entendi muito bem essa contratação do Thiago Santos, né e pra gente tá fechando esse vídeo só uma curiosidade, né o Fluminense no mês de Abril vai ser o time que mais vai viajar lembrando, o Fluminense que joga sábado contra o Flamengo depois vai pro Peru aí depois pega o jogo da Copa do Brasil em casa contra o Pai Sandu tem o Flamengo de novo aí tem a América Mineiro tem a viagem pra Belém do Pará então o Fluminense vai pegar bastante viagem esse ano e acho que é o clube da Serec mais vai viajar, né isso é uma coisa que preocupa por causa dos desgastos físicos que alguns jogadores têm e se a gente for olhar no Sereco, olha Fábio tem 41 anos David Braz tem uma idade avançada Marcelo, nosso lateral esquerdo que pode ser titular, tem uma idade avançada Germán Campos já tem 34 anos Paulo Henrique Ganso é um jogador também que tem que ter esse consórcio com questões físicas então você ter esse time viajando muito você vai ter que ter um planejamento especial principalmente pra alguns jogos fora de casa qual que nós vamos jogar nossos titulares qual que nós vamos poupar nossos titulares então eu acredito que o Departamento de Futebol da Fluminense já deve estar fazendo isso e tomara que dê certo que a gente possa ter uma temporada muito boa sem machucar nenhum jogador, né então pessoal, esse é o vídeo de hoje se você gostou, deixa seu like se inscreve no canal e lembrando, falta pouco mais de 25 inscritos pra gente bater a nossa meta dos mil inscritos não deixa de se inscrever não e falta menos de uma semana pra gente conseguir bater essa meta então se inscreve, compartilhe esse vídeo com seus amigos chama a galera pra conhecer o Falando de Flu e saudações tricolores e até a próxima